Gente, a JA não quis nem saber e lançou seis perfumes de uma vez. Se você caiu de paraquedas por aqui, inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações e vamos descobrir o que vem por aí. Então, a JA está trabalhando com uma nova apresentação, bem bonita e refinada. Eu já mostrei em alguns outros vídeos para trás e além de um borrifador novo. E agora vamos para o Cerys Smoke, que também é inspirado em um perfume de Tom Ford. Vou deixar ele passando aí ao lado. Vamos borrifar e pegar as primeiras percepções. Vamos lá. Cereja já chegou aqui. Uma cereja mais fechada. Não é frutadinha, nem, sei lá, suquinho, docinho. Sabe, é uma cereja bem diferenciada. Adocicado, mas já embebido em algo ali, de repente em um couro. Está falando que tem um fruto amadeirado de sabor. É cereja escuro. Madeiras defumadas, açafrão, flores, os mantos. Esse toque do couro bem evidente. Eu não vou sentir isso sem eu sentir na fita olfativa, tá? Eu peguei algumas dessas nuances. Agora eu vou sentir aqui. Gente, ele é bem diferente. Bem frutado, mais licoroso, mais fechado, incensado. É um couro, pelo menos nesse primeiro momento, um pouco mais polido, mais macio. O Lost Cherry, eu confesso que a primeira vez que eu senti, eu não gostei muito. Eu até comentei com o Jeff, falei, Jeff, assim, não fiquei muito fã. Aí, à medida que o tempo foi passando, eu tive outras oportunidades de utilizar. E depois de muito tempo, eu realmente gostei. Mas aí, não tem esse toque que a gente encontra aqui, fechadão, mais esfumado, mais denso, mais, sei lá. Não resinoso, mas é... Eu falei do toque do couro que não é animálico, mas o couro acaba trazendo essa faceta levemente animálica. Junto com o açafrão que pode ter sido trabalhado aqui. De uma forma como se trouxesse, sabe, uma impressão de... Talvez quase que um tabaco frutado, sabe? Gente, é delicioso, tá? É fantástico, assim. Dos que eu experimentei até agora, esse daqui é que me apresentou um toque mais, se pudermos dizer assim, desafiador. Porque, normalmente, as pessoas que gostam de nicho, elas se encantam cada vez mais quando o perfume oferece um pouco mais de risco, um pouco mais de desafio, um pouco mais de estudo, de que você precise dar oportunidades para conseguir compreender, entender o perfume. E depois disso, normalmente, as pessoas se apaixonam. É uma característica que diferencia um pouco os nichos dos designers, né? Que são feitos estes últimos para agradar as massas, as multidões. E logo num primeiro momento, porque de repente a pessoa vai ali no shopping, dá uma borrifadinha, não tem conhecimento com relação à perfumaria. E aquilo que ela sente naquele momento é o que ela gosta, vai, compra e leva pra casa. Diferente de pessoas que utilizam nichos, que sabem que os perfumes vão evoluir, que tem uma qualidade de matérias-primas melhor. E que algumas vezes, eu vejo nos grupos de nicho, eles procuram algo que eles nunca sentiram. E quando eles sentem, num primeiro momento, podem até estranhar. Mas depois que vão dando essas oportunidades, que eu acabei de mencionar, se apaixonam. E eu acredito que, dentre os que eu senti até agora, esse tem mais esta característica. De trazer um lado, assim, um pouco mais fechado. Ele é considerado compartilhável, eu não posso dizer muito, como falei, são só primeiras impressões. Mas me parece que ele vai pender para um lado um pouco mais masculino. Preciso ressaltar que a resenha completa vai vir posteriormente. Parece que tem um combo com 5 ou 6 perfumes lá, que você acaba tendo um desconto um pouco maior, pra trazer todos de uma vez. E olha, eu vou falar pra vocês, é uma qualidade maravilhosa, pelo menos o que eu senti até agora, que me agradou bastante. Pessoal, e antes de continuar, quero pedir mais uma vez pra vocês que inscrevam-se no meu canal, ative o sininho de notificações, comente aí quais perfumes vocês gostariam de ver a resenha primeiramente aqui, que com certeza eu vou avaliar e trazer pra vocês. Então, ó, agora é o Provocative Flirt, que é inspirado no Electric Cherry. Põe fora aqui agora então, pra pegar a saída. Vamos lá. Cereja. Toquezinho levemente cítrico. Talvez floral. Vamos pegar a pirâmide olfativa aqui do perfume. Ele traz... Hum, muito bom. É muito bom, gente. É um floral frutado com cereja, tem o jasmin de sambac e musk. Na hora que eu boifei, eu senti a cereja vindo, mas logo atrás dela, esse lado floral. O jasmin de sambac dá pra sentir aqui com evidência. Vou sentir agora aqui na fita olfativa. Na fita ficou bem diferente. Na fita, a cereja tá um pouco mais evidente, assim. Só sentindo no ar, foi esse lado das frutas, da cereja, né? Com esse floral. Cheirando aqui, próximo à fita, me parece algo levemente amadeirado, pendendo para o resinoso. Mas eu posso estar enganado. Mas depois dos testes, vou tentar trazer lado a lado, né? Com os perfumes originais, ver a longevidade, como o perfume se comporta e por aí vai. Agora pra finalizar, um perfume que eu sei que vocês estão aguardando, né? Ele é inspirado em um Kylian. Que é uma casa que tem um outro perfume bastante hypado, que é o Angels Share. Que é fantástico. Só que esse que eu vou falar agora, ele inspira-se no Apple Brandy. Que é o Brandy Maçã. Então, eu vou borrifar ele aqui agora. Vamos lá. Vamos ver o que ele me entrega. Tá trazendo a nota de maçã. Hum... Chegou. Uma nota de maçã deliciosa. Vermelhinha. Bem frutada e suculenta. Deixa eu ver se ele me entrega mais, sem precisar cheirar a próxima fita olfativa. Bom... Trazendo um toque levemente buze. Talvez, de repente, de um conhaque. Ou... Sei lá, um rum, tá? Eu vou pegar agora aqui a pirâmide olfativa. Pera aí. Hum, velho. Que delícia. Além da maçã vermelhinha, me parece que tem uma maçã verde também aqui. Parece que tem um mix das duas maçãs, tá? Um lado mais vermelhinho, bem maduro. E esse lado mais verde. Da maçã. Frutado. Da maçã verde. Nossa. É muito bom, gente. Vamos lá. Ele tem a bergamota, esse brandy de maçã e o cardamomo. O conhaque de maçã, né? Com o rum, pra criar o licor. E o musgo de carvalho e baunilha. Isso, basicamente, é ali como se fossem notas de saída, eu acho, né? E tá dizendo que na estrutura central ele tem o cedro e o ombroxan. Gente, ó. Muito bom. Mas, é menos licoroso do que eu imaginava. Por exemplo, o Cherry Smoke, né? Ele é bem mais licoroso, tá? Bem mais denso. Pelo menos nesse primeiro teste que eu fiz aqui. Aparentemente, esse perfume vai ter um pouco mais de versatilidade, tá? Gente, isso aqui é só saída. São notas de saída. Normalmente, os perfumes se apresentam dessa forma e eles vão evoluindo, né? Essas notas de corpo e de fundo, elas vão se apresentando à medida que as primeiras matérias-primas começam a evaporar, né? Se esvair um pouco mais. E aí vai mostrando mais as caras. Gente, é delicioso. Muito bom. Muito bom. Muito bom, tá? Parece que ele mostra, assim, esse lado dessa maçã. Levemente, assim, caramelizada. Consegui sentir aqui também o cedro. Ele tá evidente aqui. Então, gente, ó. De saída, o que ele me mostrou foi esse mix de maçãs verde e essa outra maçã vermelha, bem madurinha. Junto com esse toque buze delicioso, licoroso, tá? Mas pendendo um pouco mais, pelo menos nessa minha primeira percepção, para o lado do conhaque do que propriamente do rum. A baunilha, pelo menos nesse primeiro momento, ela não se apresenta para mim de forma tão evidente. Eu sinto mais esse dulçor frutado. Esse lado buze, o cedro, eu consegui pegar aqui, mesmo ele estando ali nas notas mais de fundo, né? Um toque almiscarado aqui. Também dá para pegar assim. É um perfume que vai, gente, agradar facilmente. Mesmo que seja inspirado em um perfume dessa linha lá, Kylian, que eles trazem, parece que cada um com algum tipo de bebida alcoólica específico, né? Posso estar enganado, mas pelo que eu lembro é algo nessa direção, tá? E é fantástico, gente, é delicioso. Eu não vou conseguir dizer para vocês agora qual que eu gostei mais. Eu estava pensando em pegar novamente as fitas olfativas para ver se alguma coisa mudou, mas eu acho que talvez seja mais interessante eu trazer a resenha completa, comparativa, depois de cada um deles, né? E com desempenho, ocasiões, se eu conseguir os originais comparando ali as semelhanças e aonde eles se distanciam um pouco mais, eu estou aqui mexendo aqui e ele está aqui exalando, está exalando esse cheiro frutado, gostoso. Essa maçã parece que está cada vez ficando um pouco mais caramelizada, sabe? Mais adocicada, mas sem ser over, sem ser enjoativa. Eu conheço o Angel Share, eu tenho um split dele aqui, não conheço o Brand Apple, mas comparando o contratipo, não sei se cabe, com o Angel Share, lá ele é um pouco mais denso no sentido de ter um toque mais licoroso, sabe? Aqui é mais para o lado, pendendo para o conhaque mesmo. Talvez seja essa realmente a proposta, né? Aqui está dizendo que existe o rum, né? Que acaba fazendo esse toque licoroso. Pode ser que esse toque licoroso, ó, está começando a aparecer sim, um pouco o toquezinho licoroso, né? E é isso, gente, ele vai evoluir, né? Eu não consigo falar para vocês muito mais do que isso tudo aqui. Esse vídeo vai servir bastante para que vocês possam ali se basear, qual é a pirâmide olfativa, quais foram as primeiras impressões. Quem já conhece, já vai, opa, pelo que ele está falando ali, parece com o original realmente. E se a gente for ver o histórico da J.A. Essence de Lavi, gente, eles praticamente não erram, né? Então, cada dia mais e mais trazendo perfumes com altíssima similaridade, às vezes até desbravando ali, conseguindo atenuar aquele problema que a gente encontra de qualidade de matérias-primas que às vezes trazem diferenças. E essa casa, com certeza, está conseguindo diminuir esse espaço, né? Trazendo cada vez mais um custo-benefício que faz os olhos brilharem. Perfume muitíssimo parecido, com desempenho excelente e com preço que, com certeza, cabe no seu bolso. Então, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no meu canal, ativem o sino de notificações. Desejo a todos uma ótima semana. Um beijão e até a próxima.